E ó, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, o estresse está entre os principais motivos para o afastamento de funcionários pelo INSS. Para diminuir essa estatística, as empresas investem no bem-estar dos trabalhadores. Tem até bichinho de estimação que vai junto com o dono para o trabalho. Tudo para proporcionar um ambiente mais agradável. Ó, vamos jogar uma sinuquinha, gente. Vamos ver. O Gerson é professor da Rede Pública de Ensino há 30 anos, mas agora está em licença médica por 60 dias. O afastamento do trabalho é por causa do estresse excessivo. A gente começa a sentir a falta de vontade de ir lá e trabalhar, né? Então daí tu fica angustiado com isso e daí você fica em depressão. O professor faz parte de um dado preocupante. De acordo com o Ministério do Trabalho, só no ano passado, 196.754 trabalhadores precisaram se afastar das suas funções por algum problema de saúde. Uma média de 539 afastamentos por dia. Estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério do Trabalho revelam que estresse, depressão, esgotamento físico, esgotamento mental são uma das principais causas de afastamento dos colaboradores hoje nas empresas. Seja no escritório, na rua, braçal ou mental. Fato é que os números mostram que afastamentos causados por doenças geradas no ambiente de trabalho têm aumentado a cada ano. Por isso, empresas estão bolando estratégias para que o colaborador se sinta, digamos que, mais em casa. Onde a gente se sente mais confortável? Onde a gente se sente seguro? E isso geralmente é dentro da nossa própria casa. Então nós realizamos uma pesquisa perguntando para eles, né? O que você gostaria que o nosso escritório tivesse? E o que os colaboradores pediram foi mesa de sinuca, minicampo de golfe, videogames, cantinho da soneca, pebolim e até um saco de pancadas. Às vezes é bom a gente pegar um saco de pancada e dar umas porradinhas para tirar o estresse, tirar o dia a dia, a pressão do dia a dia. Acho que é bem legal. E os atrativos não param por aí. Vale tudo para desestressar. Nesta empresa, o se sentir em casa foi levado muito a sério, viu? O Ricardo, que é programador, por exemplo, traz a Maia, que é a cachorrinha dele, para o escritório todos os dias. Porque por aqui, os animais domésticos também são bem-vindos. Ela é quietinha, ela se comporta, todo mundo gosta dela. Então é uma festa quando ela chega, mas ela não atrapalha não. Ela é bem calma, tranquilinha. Ao lado da mesa do Frederico, os potes de água e ração indicam que, opa, tem mais uma companhia diferente por aqui. Essa é a Kira. Está sempre aí descontraindo, sempre ali comendo alguma coisa com o pessoal. Dos pequenos aos grandes. Todos assim, pelo meio da empresa. E já viraram parte da equipe. Os colaboradores agradecem por poder ficar agora, literalmente, o tempo todo ao lado do melhor amigo. Trazer seu bichinho, alguém da sua casa, que é uma boa companhia, dá uma sensação muito boa para quem está aqui dentro trabalhando. E, enfim, justamente para poder ter esse momento de descontração e ficar do lado de quem gosta, né? Música 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 Música